Olá, 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 olá. Desculpe o atraso, meu problema aqui na internet, caiu há cinco minutos antes e do celular não dá, né, gente? Fica muito complicado. Obrigado aí quem esperou, quem esperou um pouquinho. Vamos lá, vamos começar. Quem está aí, quem está aí, vamos falando. Está todo mundo ouvindo bem? Está tranquilo aí? Está todo mundo ouvindo? Estou vendo aqui que eu vou compartilhar aqui, compartilha aí na página de vocês aí. Pronto, compartilhando aqui também para todo mundo mais de bem. Véu, Betão, sempre presente. Alex, tudo bem? Paula Ribeiro, Ana, Mônica Barroso, Ivete, Véu Medeiros e Betão. Boa noite, estava preocupado. Cinco minutos antes, Betão, a internet caiu. Aí foi o maior sufoco aqui, ligar para a operadora. É a primeira vez que isso acontece, Ana Bela também. Mas foi mais rápido do que eu imaginava. Foi desliga cabo para cá, desliga cabo para lá. Mas estamos aí, estamos aí com a live acontecendo. Hoje, dia 20 de setembro. Agora, um pouquinho mais tarde, 8h44 da noite. Vamos falar hoje sobre Facite Plantar. Para quem não me conhece ainda, eu acredito que o pessoal me conhece. Meu, sou Aldemir Chaves, sou acupunturista, teatro-terapeuta. Estou aqui hoje para a gente ficar falando um pouco sobre isso. Estava correndo aqui, não sei se eu estou com calor, não sei se eu estou suando ou não. Tudo bem com todo mundo? Está bom, está bom, está bom. Vamos lá, gente, compartilhando. Hoje vai ser um tema muito interessante, bastante procurado. Todo curso, todo curso de agulhamento, fala-se, faz-se de plantar. Esse curso desse final de semana agora, que é sobre lombalgia, ventosa, agulhamento, acupuntura, mocha, chiaço. Vamos falar várias outras coisas. Vai ser agora, no domingo, no sábado e domingo. Com certeza, se sobrar tempo, vamos falar sobre isso. Deixa eu só pegar o material aqui que eu esqueci, que eu vou mostrar para vocês. Olá, Vel, tudo bem? Kelly, Kelly Cunha também. Estou aqui pegando o material enquanto eu estou falando aqui com vocês. Bem, gente, disputar com a novela da Globo está sendo difícil, né? Tem uma galera que fala que não vai me ver aqui, que está vendo a novela. Mas vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar. Compartilha aí, compartilha aí para todo mundo. Gente, lembrando, o Betão está, não sei mais se tem gente aqui que vai participar do curso agora, nesse final de semana, que vamos no curso de agulhamento, mocha, ventosa e chiaço na lombalgia e lombosiatalgia. Quem viu esse vídeo mais cedo, a gente vai falar sobre essa, essa ventosa aqui, ó. Todo mundo conhece. Essa é essa? Aqui. Ventosa de vidro. Vamos falar sobre essa ventosa aqui. De acrílico. E vamos falar sobre essa ventosa aqui. Novidade aí para todo mundo. De silicônica. Bem legal, bem boa para se trabalhar. Principalmente nessa área lombar. Vamos falar sobre esse tipo de ventosa, de mocha. Mocha carvão. Vamos falar sobre essa mocha também, de artemísia. Isso tudo no curso de domingo, tá? Daqui a pouco a gente começa a falar sobre... É firme e forte, Betão. Vamos falar sobre... Faz-se desplantar. Temos essa agulha aqui discreta, que o Betão se assustou com ela da última vez. De sete centímetros de meio. Temos essa agulha aqui, que é a mais comum. E a Tiger. Que eu uso bastante. E claro, o Shiatsu, né? Com a mão. A gente vai ver tudo isso agora no domingo. Ainda tem algumas vagas. Quem quiser, estamos aí. Tá faltando gente aí que falou que ia comparecer. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz-se te plantar. Faz-se te plantar. Ô, Tatiane, que beleza. Vamos lá. Falar sobre faz-se te plantar. Acho que a galera toda aí... Ô, meu professor preferido. Tá bom, Tatiane. Tá bom. Tá. Bem, faz-se te plantar, né? Como vocês devem saber, possivelmente. Mas a gente vai ter uma explicação aqui mais ocidental. Depois nós vamos falar. Eu vou falar. Vocês podem interferir à vontade. Pode perguntar à vontade. Eu estou sempre aqui atento às perguntas. Nós vamos falar da maneira que a acupuntura vê, né? E então, com isso, a maneira que vocês podem tratar no agulhamento. Que não é só a acupuntura que a gente... Não é só o agulhamento que a gente faz. Não é só a acupuntura. A gente também trabalha na faz-se te. Nós trabalhamos com outras técnicas também. E vamos falar sobre elas hoje. Bem, a faz-se te plantar, né? É a inflamação da faz-se aí na sola dos pés, né? Nessa região, que é uma região assim muito, 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 muito... Bom, João, é muito castigada, né? Eu sempre falo que o pé é uma das coisas, né? Das partes do corpo que é mais difícil de tratar, porque a gente utiliza ele o tempo todo. Ele é pequeno, né? Em comparação com todo o resto do corpo. Ele suporta todo o corpo aí. A gente tem que andar... Ô, Ana Lúcia. A gente tem que andar o tempo todo. Então, o pé é muito sofrido. O tratamento no pé é muito complicado. É bastante complicado o tratamento no pé. Porque a pessoa tem que andar. A gente não consegue deixar a pessoa parada ali pra tratar. E a faz-se te, é uma das coisas que você não... É um dos tratamentos que você normalmente não imobiliza a pessoa. Ela fica com aquela dor ali o tempo todo. Até eu achei uma imagem muito legal. Eu botei, né? Que parece um monte de taxinha assim embaixo. Que representa bem a facite plantar. E normalmente ela tá combinada também com o esporão de calcânio. Junto o esporão de calcânio, a facite plantar. Aí fica aquela dor insuportável. A pessoa não consegue trabalhar, perde o humor. Fica a dor, né? A dor é muito ruim. Deixa a gente sem humor nenhum. Bem, alguns fatores aí que causam, né? São fatores de risco que trazem aí a facite plantar. O mais comum é a idade. Porque criança normalmente não tem. Porque não tem esse tipo de atividade, né? Normalmente pessoas acima de 40 anos, normalmente, tá? Não quer dizer que pessoas mais novas têm. Obesidade, né? O peso é um complicador. Porque, como eu falei, o pé suporta todo ali o peso do nosso corpo. E um corpo mais pesado, ele te leva mais, te dá mais a tendência a ter a facite plantar. Algumas profissões também, né? Professões que ficam muito tempo em pé. Ou utilizam muito o pé, né? Atletas, professores, fisioterapeutas também. Seatoterapeutas, massoterapeutas também têm muito. Porque trabalham muito tempo em pé. O pessoal do pilates também. Tem uma galera de pilates aqui. Oi, Helena. Tudo bem? Entrou aqui. Também fica muito tempo em pé, né? Dando aula. Acaba tendo esse tipo de... De patologia, né? Alguns exercícios físicos, os corredores, né? Acabam tendo muito problema com isso, né? Pessoal do balé também. Dança. Corredores, né? Atletas também. Tem muito, tem muito esse tipo de problema. Oi, Elis. Tudo bem? É. Estava aqui te aguardando. Tá? Oi, Nena. Legal. Bom, o Nena participou do nosso curso aí também de... De agulhamento, né? Na dor. Possivelmente no teu curso tenha tido lá a FaiCity Plantar. Porque todo mundo pede, todo mundo pede. Vai acabar incluindo o seu... No currículo normal, que ele não faz parte do curso de... De agulhamento na dor. Mas possivelmente ele passe a entrar. Me desculpa que hoje eu estou um pouquinho... Um pouquinho mais cansado que o normal. É, mas vamos lá. Tensão ali também nessa região. Pessoas que não alongam, né? Essa musculatura ali do tendão de Aquiles. Que pega... Afeta bastante ali na área. Calçados também inadequados. Também, né? Ou apertados, ou fora do formato do seu pé. Vai acabar... É... Afetando, né? É... A pessoa tendo essa patologia, né? Pés também. Os pés com algum tipo de anormalidade. Pés... Pé cavo, pé chato. Ou algum outro problema também que pode acabar ocasionando aí a facete plantar. Bem. As dores, né? De maneira geral. Elas são... Começam pela manhã, logo nos primeiros passos, né? E depois de ficar muito tempo em pé, a pessoa acaba... Pessoas que tem uma pisada muito forte também. Acaba tendo esse tipo de problema. É... Após subir escadas, atividades físicas intensas, a pessoa já acabam... Acabam tendo esse... É... Agravando aí a facete plantar. Então, o que que é... Além da acupuntura, né? Além do agulhamento, além dos teatros, além da mocha disso tudo que eu vou falar aqui hoje. É... A pessoa, né? Preferencialmente vai fazer acupuntura com algum de vocês aí. Pode... Ou agulhamento, né? Com a Nena, com o João, com a Tatiane, com o Betão futuramente, né, Betão? Com a Nena, com a Elis também. E aí que Elis também é acupunturista. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que vocês já podem fazer... Fazer também a... O agulhamento, né? Nas pessoas. Bem... A gente pode, além disso, ter algumas... Ter alguma prevenção, né? Ter um peso aí adequado, né? Com a... Com o nosso corpo, né? Praticar esporte de forma adequada. Você que fica muito tempo em pé, alongando ali, né? Alongar a panturrilha, né? Alongar ali essa região do tendão de Aquiles. Manter ele sempre bem... Bem flexível. Isso ajuda bastante aí pra quem tem a facílite plantar. Então, isso é muito importante. Ô... Ô, Ricardo. Almir, né? Já. Minha família que tem um monte de Ricardo, né, Ricardo? Fica complicado. É... Às vezes as pessoas me tentam me chamar Ricardo também. Tá, Ricardo? É que Ricardo é o meu. Eu sou Aldemir. E... E temos o sobrenome Ricardo. Acaba o pessoal chamando a gente assim. É... Mas, por favor, tá? Eu gosto de me chamar Aldemir, tá? É isso que eu gosto de me chamar. Bem... É... Dentro aí dessa patologia, né? Indo agora lá pra... Pra medicina chinesa, né? A medicina oriental, que é a minha praia. É... Tanto com o teatro, que é japonês, quanto a acupuntura. Que a grande... É, tem a acupuntura japonesa, mas... A minha vertente é mais pela acupuntura chinesa mesmo. É... Temos ali alguns elementos, né? Alguns elementos dentro da... É... Da MTO, né? Dentro da medicina tradicional oriental. Que são cinco elementos, né? Que são eles. É... Fogo... É... Terra... Metal... Água... E madeira. São cinco elementos. Dentro de cada um elemento desse... Tem... Tem... É... Tem um órgão... Tem um vídeo meu no YouTube, que ele vai estar aqui em algum canto, ou aqui, ou desse lado. Não sei bem onde ele vai aparecer. Vai ter um link aí sobre ele, ou aqui embaixo, né? Que esse vídeo também vai subir pro YouTube. No YouTube fica mais fácil a gente colocar lá os links. Mas vai ter aqui também um link meu no YouTube que eu falo sobre os cinco elementos e os características de cada um e o órgão envolvido em cada um deles. Nesse caso, o órgão envolvido, ele tá dentro do elemento madeira, foi até por isso da escolha da facílite plantar, porque estamos entrando agora na primavera, que é a estação aí do elemento madeira. E dentro do elemento madeira tem dois órgãos, né? Órgão e pícero, que eu prefiro estar se chamando de órgão, que é o fígado e a vesícula biliar. Então, é muito mais de fígado, a gente vai falar sobre o fígado, é o que afeta realmente essa área da facílite plantar. Por quê? Por quê, gente? O fígado tem algumas funções, fígado energético, tá, gente? Não fígado, fígado, né? É o fígado de maneiras energéticas, ele é responsável, uma das funções dele é armazenar o sangue, assegurar o correto fluxo do qui, né? O suave fluxo do qui pelo corpo, então toda a energia, qualquer dor, tá, gente? Qualquer dor é energia bloqueada, é energia estagnada. Então, a gente tem que fazer com que ela seja liberada, que ela vá, que ela siga. Então, é o fígado que é o responsável de manter isso. E, além de tudo, o fígado, ele controla os tendões. Ele é responsável pelos tendões, é onde a gente vai se ater mais. Tem algumas outras características, ele se abriga, se abre nos olhos, abriga a alma etérea, a gente não vai falar nisso, também manifesta-se nas unhas. Então, a gente vai focar mais, mesmo, na parte de controlar os tendões. Lucinha, acabou de ele entrar aí, Lucinha, a costa, tudo bem, Lucinha? Feliz, tá tão calada aí, achei que você ia falar mais. Bem, o estado aí dos tendões, né, que o fígado é responsável por esse controle, ele afeta a nossa atividade física, né, afeta as articulações, afeta o nosso movimento. E ele não estando bem nutrido, não estando bem energeticamente, não fluindo bem, não passando bem, a energia Rony também entrou, acabou de entrar aí agora. O sangue do fígado, quando ele não é abundante, não umedece ali corretamente os tendões, então ele tende a provocar dor. Ele fica deficiente, tem dor, você não consegue trabalhar, então você vai ter muita tendinite na primavera, é uma tendência, a gente tem tendinite nessa época do ano, então aproveite aí, tá prestando atenção, tá legal, Lucinha, muito bom. Você tá aí nessa estação do ano, então uma aulinha de marketing extra, foi na semana passada, a minha folheiteria, principalmente o marketing aí que a gente tem nessa época da primavera, tem muito a ver com tendinite, né, os tendões de maneira geral, que são mais afetados nessa área, em função aí da estação do ano, da primavera, onde o rege o fígado. Então, é bastante importante que vocês trabalhem isso também, né, já que o fígado, ele influencia aí os tendões, né, bastante, e acaba tendo tendinite de maneira geral. É uma tendência, segundo aí nós da acupuntura, então é um bom jeito aí de você trabalhar. E também, gente, é importante também trabalhar o baço, que o baço, ele, a estação dele, ele, estamos na estação do baço, tá, né, que a gente chama de canícula, que são os 18 dias finais de uma estação, os 18 dias iniciais da outra, que a gente tá naquele meio, mudando de estação, não sabe quando tá uma contra a outra, um dia tá de um jeito, outro dia tá do outro, que é essa canícula, que é o que rege, isso acontece em todas elas, né, que rege daí é o baço, né, e o baço, ele controla os músculos, mantém a musculatura no local. É um dos grandes, são, acho que eu sempre falo que são três pilares, quem trabalha com a acupuntura, sabendo bem, fígado, baço e coração, esses três triângulos, madeira, fogo e terra, vai saber atender aí de cerca de 80% aí dos seus pacientes, os que aparecem no consultório, porque esse é o dia a dia, a preocupação, a irritação, são problemas cardíacos, de depressão, então são o que tá sempre muito ali no consultório, então estude bastante esses três elementos, né, então, madeira, fogo e terra, então fígado, coração e baço, é muito importante e também vai estar um linkzinho aqui ou aqui, que eu falo sobre esses elementos, tá lá no YouTube, visitem lá o canal do YouTube, aliás, né, gente, vocês podem aproveitar, me seguir aí também no Instagram, seguir no Twitter, né, o Instagram é Espaço Ar de Curar, e no Twitter, Chaves Aldemir, arroba Chaves Aldemir, vai lá, me siga lá no Twitter, Twitter tem sempre coisas diferentes, né, Twitter e no Instagram, que são postagens diferentes que a gente tem, conhecimento diferente que a gente passa, principalmente no Twitter e no Instagram. O Twitter tem mais coisas pessoais minhas mesmo, mais coisas do dia a dia, que ali é aquele pedacinho que fala, mas tem sempre rolando coisa também da medicina chinesa, de maneira geral. Bem, gente, no pé, ah, sim, essa aula vai ser uma aula mais curta, não sei o que vocês perguntem, perguntem bastante. Ela é uma região menor, né, do corpo, então a gente tem uma quantidade menor de pontos aí, para a gente trabalhar. Os pontos, eles já assustam um pouco na hora de colocar, quem não tem a prática acaba se assustando um pouco aí com a atividade. Oi, Luiz, tudo bem? Nós temos basicamente, gente, três meridianos aí envolvidos, que é a bexiga, que é o principal meridiano aí envolvido, tem um rim e um outro, o fígado. São os três meridianos que a gente trabalha, os pontos que nós trabalhamos aí nessa região, mais dos pontos da bexiga, a gente trabalha o fígado, mas trabalha pouco o fígado, a gente trabalha mais essa região. Devemos trabalhar assim, não só o fígado, mas também outros pontos, né, um bom profissional não tem que se ater somente ali aquele pedaço, aquela área do corpo que o paciente está se queixando, né, que é o principal do paciente, claro que a gente tem que focar nisso, mas também a gente tem que ver o paciente como um todo, tá, gente? O paciente é um ser integral, você tem que vê-lo dessa maneira e tem que tratá-lo dessa maneira. Não é só um pé, é claro que o pé aí, a queixa principal dele é o que trouxe ele aí até você, mas é importante que você trate ele como um todo. Então, eu vou dar aqui algumas dicas dos pontos ali da região dos pés, mas também outros pontos para você também melhorar aí o seu paciente, né? Eu sempre falo, falo muito no marketing, o melhor paciente é aquele que volta, aquele que remarca, que volta para você, e é claro também, e fica bom. Mas dificilmente você vai cuidar de alguém em uma sessão só. Eu vou dar aqui um exemplo dos pontos que eu utilizo normalmente. É um dos tratamentos que eu fiz lá, uma ficha das minhas pesquisas, que foram vários, né? Vários, mas eu elegi uma lá, que eu lembrava-se no momento da minha anotação. Foi um tratamento bastante interessante, que era uma executiva que sofria, sofria bastante, ela vinha tentando com várias outras terapias, porque a acupuntura nunca, nunca, nunca é a primeira opção, né? Sempre se vai no médico, toma remédio, fisioterapia, vão há vários outros tratamentos até chegar na acupuntura. A gente não opera milagres, mas conseguimos ter um bom resultado. Esse tratamento, gente, como eu estava falando, era de uma executiva, na quarta sessão, ela já tinha isso há muito tempo, na quarta sessão ela teve, aliás, esse tratamento está até lá no site, depois ela acabou abandonando o tratamento, mas na quarta sessão ela já estava legal, foi para o sambódromo, curtiu o sambódromo e adivinha o que aconteceu? Fiorou de novo, né? Claro, ela não estava boa ainda. Oi, Elisiana. Tudo bem? Eu nunca consigo falar teu nome assim rapidinho, Elisiana. Bem, gente, como eu estava falando, os principais meridianos aí envolvidos são a bexiga, o rim e o fígado. Nós vamos falar dos pontos aí que eu utilizo normalmente nas sessões. Ah, lembrando, tá? Temos vaga ainda no curso de domingo. Vai lá no site, espaçohardecorar.com.br Faça igual o Betão, que é o único que está participando aqui. Tem outros alunos também que tem, mas não estão aqui para participar do curso. Temos ainda, acho que duas ou três vagas, se eu não me engano, do curso, onde você vai aprender a trabalhar com essa ventosa, essa ventosa, essa ventosa, com essa mocha Tiger, com essa mocha também, e com essa agulhinha discreta, que é a agulhinha de BB20. Muitos acupunturistas não tiveram oportunidade ainda de usar essa agulha, de ver eficácia dessa agulha, como ela age muito bem e deixa teu paciente muito melhor. E, é claro, com essa agulha. Bem, gente, vamos lá. Você tem número vivo? Como assim? Não entendi. Não, meu telefone é da TIM. Se foi isso, meu telefone é TIM. Os dois telefones que eu tenho. São da TIM, tá? E da Gizania. Eu estava com um problema hoje, a internet aqui de casa também é da TIM. Não sei porquê, cinco minutos antes, ela caiu. Olha só. Vou mostrar um pezinho aqui, um pezinho discreto. Dá para perceber que é um pé? É um pé, né? Eu vou mostrar daqui a pouco a região que a gente trabalha. Aqui no pé só tem um ponto de acupuntura, que é esse aqui que está marcado, que é o R1. A gente não utiliza ele para isso. É um ponto bastante bom para baixar a pressão, para baixar em pico hipertensivo. Eu vou mostrar aqui que normalmente eu coloco. Não é o primeiro. Primeiro eu coloco os outros pontos. Ah, não. Primeiro então vamos lá falar dos pontos que eu coloco antes. Primeiro paciente de decúbito dorsal, de barriga para cima. Eu uso Tayang, CS6, IG4, E36. Vamos lá, devagar, para caso vocês estejam ouvindo. Ah, está no Espírito Santo? Terrenha boa. Meus parentes, quase todos são são de lá. Quase todos são de lá do Espírito Santo. Tem muito pessoal de Cachoeiro, Kennedy, Marataís, uma galera. Bem, vamos lá. Os pontos. Por quê? A gente tem que deixar a pessoa relaxando também, né? Deixá-la aí, abaixar, tratar a pessoa como um todo. Normalmente a pessoa vai estar ali muito, muito, muito irritada, cansada, já com aquela dor já há muito tempo. Então, o Tayang, que é esse aí entre os sobrancelhos, o CS6, que é no braço, o IG4, aquele pontinho famoso, né? que na mão de todo mundo utiliza, né? É um ponto aí que todo mundo conhece, todo mundo conhece. O E36 também, todo mundo conhece. E o BP6, que também é um dos meridianos que passam ali na região. E o F3. Isso em decúbito dorsal, né? Pelos pacientes de barriga pra cima, são esses pontinhos aí que eu utilizo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Então, que eu utilizo esses pontos aí nos pacientes. bem, ficou lá o tempo das agulhas, depois vamos utilizar alguns outros. É, tem que fazer assim de plantar, é horrível, né, Betão? É uma, uma tristeza. Ih, o coitinho tinha corrido lá pra baixo. É, é pra rir, vejam, eles. É, da hora, Yara. Tudo bem, Yara? É, quer fazer o curso do mês? Isso vai ser no dia 29. Eu vou dar, vou falar sobre mocha também agora, nesse final de semana, mas é mais ligado pra, pra dor lombar, tá? Lombar e lomboceatalgia, tá, Yara? Vai ser agora, se não, vai ser no dia 29, dia 29, isso, dia 29 do 10, as inscrições já estão abertas. É, 29 do 10. E uma semana antes, dia 22, 23, se eu não me engano, vai ser o curso de agulhamento na dor. É sempre um, um coladinho do outro. É, gosta muito desse ponto, gosta muito do dia 4, tô sabendo, né, Elis? É, bem, vamos lá, vai ser dia 29, tá, Yara? Tá lá no site, espaçardecorar.com.br, barra cursos, tem vários cursos todos lá, pra você se encontrar a gente e fazer sua inscrição. Estou esperando você aqui. Bem, vamos lá. Aí, o paciente vira em decúbito, é, ventral, né, de barriga pra baixo, nós vamos, eu elegi alguns outros pontos aí, que normalmente tem muita tensão, né, tem, eu coloquei o VB20, VB21 também pra aliviar essa região, né, que é um ponto aqui na base do crânio, e outro aqui no ombro. O B18, que é o ponto de assentamento do fígado, e depois vamos lá pro pé, pontos específicos do pé, que é o B65, do B60, gente, até o B65. Né, então, B60, 61, 62, 63, 64, 65. Não preciso usar todos esses pontos, né, isso foi, é, na terceira sessão que eu utilizei esses pontos aí, é, na terceira sessão e na quarta sessão também, é, e também não uso só os pontos, uso mocha, também, muita gente tem medo que acha que é, ô, Fernando, Fernando Simões, também entrou, gosto muito da Tiger, também, eu uso, eu uso bastante, eu uso a Tiger muito nesse tipo de tratamento, muito mesmo, essa Tiger aqui, é essa, né, ficou certinho aqui, a Tiger, né, que a gente utiliza, utiliza bastante, é, é, bem, a Odinéia também entrou aí agora, então, são pontos muito legais que você tem que colocar, além de pontos dolorosos, né, como a gente chama de ponto, ponto aste, né, ponte de dor ali na região dos pés. bem, gente, tem uns pontos, aqui, que eu utilizo, vou mostrar para vocês agora, é, que, tá aqui, tá vendo, no calcanhar, eu coloco esses pontos, nessa direção, e a agulha entra mais ou menos nessa profundidade mesmo, tá, gente, aí, depois, eu coloco mocha nesses pontos, tá vendo, são pontos, é, que eu sempre coloco, você não tem um mapa aí desses pontos, não tem nem, nenhuma referência, mas, você, eu, são pontos que eu sempre coloco, é, normalmente, a região que está doendo muito ali, ele serve tanto, para, para, para facilite plantar, quanto, ô, Flávia, acabou de entrar aí agora, tanto que vai se plantar, quanto para esporal de calcânio, é um ponto muito bom para isso, muito legal para isso, esses pontos, funciona muito bem, é, e você coloca mocha, aquela mocha palito, é, aqui tem um furo, não sei se você assistiu alguma das aulas, que eu falei, que eu falei sobre mocha, se você não assistiu, ela vai estar, aqui embaixo, ou aqui em cima, né, vai ter algum link aí, falando, dessa videoaula, dessa live, sobre mocha, que eu falo, é da mocha palito, é, 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 muito boa mesmo, Flávia Pereira, Oi, Flávia, é, 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 bastante eficaz esses pontos, você colocando mocha, vai ter um tratamento, assim, muito, 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 muito bom, além de tudo, depois, de lá do tempo, da mocha, disso tudo, vou fazer um chiato, isso ali nos pés, eu, já que ela, ela está de decubusia central, eu coloco ali a perna, em 90 graus, faço um alongamento ali, da panturrilha, alongo bastante, assim, claro, eu esqueci de falar um ponto, que é o B57, que ele é bem ali na panturrilha, que ele alivia muito, muito, muita tensão nos pés, né, porque ele alivia muito aí o tendão de Aquiles, então, é um ponto assim, muito, muito, muito importante você colocar no seu paciente, B57, além do B60, até o B65, que são pontos, é, fundamentais no tratamento da facite plantar, além dos outros que eu já falei anteriormente, né, e G4, F3, G36, S6, VB20, VB21, e Tayang, que isso tudo auxilia aí na, é, no tratamento, que deixa o teu paciente mais relaxado, mais solto, e fica muito, muito melhor o tratamento. Eu utilizo o Tiger, né, onde eu passo o Tiger, gente, eu massageio muito ali o tendão de Aquiles, muito o tendão de Aquiles, eu pego assim, eu fico passando assim, com o Tiger nessa região, esfrego bastante o Tiger, ali no, no, no pé, né, na planta do pé, que alivia, que alivia, 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 alivia muito, os resultados são muito bons, para quem não gosta de agulha, já atendi pacientes com essa queixa, com o Chats, porque ela não queria agulha, não queria, também mostra nem nada, só o Chats e Tiger, e dá um bom resultado. Então, resultado muito bom, porque a acupuntura é muito sofrida, é realmente a acupuntura, e o agulhamento, né, no caso aí, para quem não é acupunturista, o agulhamento, ele, é dolorido ali na região, quem me conhece, quer dizer, os tipos de tratamento que eu faço, eu não gosto, ô professor Sorraco, muito bom, prazer estar o senhor aqui, é, é muito, é muito legal, ter esse tipo de, ter esse tipo de tratamento, o Chats é muito bom nisso, o Chats é com o Tiger, tá ok? Lembrando, gente, que, é, é fundamental a colocação desses pontos, a colocação de mocha, tratar bastante, o fígado aí, é, eu uso normalmente a branca, tá, é, a Yara, é, eu não, eu não gosto muito da vermelha, a branca eu consigo trabalhar em, em qualquer paciente, e a vermelha nem sempre, a gente está com alguma dificuldade também, é, pelo menos aqui no, no Rio, né, de, para quem é fora do Rio, e conseguir algum, alguns materiais de acupuntura, no tempo, é, de acupuntura, de MTC, né, algum tempo atrás a gente estava com dificuldade de conseguir mocha, e está com alguma dificuldade agora, também, da Tiger, de conseguir Tiger, ela não, oi Leila, é, você, mas, eu sempre uso a branca, sempre tem, às vezes tem, você não, 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 não vendo, né, tem lá o pessoal do, do Acupuntura Center, que é meu parceiro aí, de, de décadas aí, nessa parte aí, eles vendem esse material, Acupuntura Center, aqui no Rio, em Botafogo, ver se eu lembro o telefone, é do 542-9992, do 542-9992, lá o Acupuntura Center, fala lá com a, com a Regina, ou com a Marcele, que são assim, bastante solícitas, bastante, eles vendem, vendem sim, é, lá, né, entregam também, o material, acho que eles entregam no Brasil inteiro, é só encomendar que eles entregam, todo o material aí, de acupuntura, de medicina chinesa, de maneira geral, eles, eles fazem, eles, eles, eles entregam, tá legal gente? Dúvidas? Então vamos lá, tratar o fígado, também, é, os pontos para relaxar o paciente de maneira geral, né, que são aí, é, CS6, G4, E36, F3, também, VB21, Tayang, todos esses pontos, por nada, Yara, todos esses pontos, são pontos, são pontos muito bons, muito bons, muito bons, para se tratar, além daqueles pontos, que eu mostrei, vamos lá mostrar de novo, tá, aqui, dá para, dá para vocês verem onde é, o calcanhar, né, paciente de, decúbito ventral, você coloca isso aqui, é, porque aqui no vídeo, não dá para eu fazer uma apresentação, né, na live, não dá para fazer, eu imprimi aqui, para dar essa oportunidade de vocês, legal, eles vendem por nada, e a área, bem gente, perguntas, faz isso de plantar, né, não é fácil atender, com tudo, porque a pessoa já, ela sai do teu consultório, em pé, né, pisando no chão, então, então, você acaba, é, vendo o seu resultado, às vezes, não tão eficiente, porque a pessoa melhora um pouquinho, já está ali, já está com o pé no chão, eu atendo muito atleta, que o pessoal vai, faz, e, vai correr, né, aí volta na semana seguinte, de novo, para tratar, para, voltar a correr, mas, faz parte, né, a gente, é, trabalha com isso, né, a gente trabalha bastante na prevenção, o trabalho, assim, eu falei, eu uso, é, o Shiatsu, né, eu uso a agulha, o agulhamento, utilizo, é, mocha, Tiger, só não utilizo, ventosa, é, nessa região, no, eu não utilizei as ventosas ainda, talvez agora, com essa ventosa de silicone, que agora é menor, um pouco menor, ela adere melhor, ela molda, ela tem essa elasticidade, né, ela não fica redondinha, ela molda ali, no corpo, da pessoa, aí fica muito mais fácil para trabalhar, eu ainda, depois que eu adquiri essas ventosas, e eu não, não experimentei ainda, não fiz na facite plantar, se o betão tiver ainda aí, né, o betão, de repente, se eu tiver ainda, que eu faça se plantar, e se der tempo, se der tempo, olha só, a condição, se, né, a gente testa lá em você, essa ventosa no pé, para ver se, é, é eficaz também, tá, eu gosto de passar mais experiência, eu não tenho experiência com ventosa, no pé, tá legal, não para tratar, fazer de plantar, porque em princípio, também, entraria, porque irriga ali, trabalha sangue, trabalha chuê, traz mais energia ali, para, para aquela região, irriga mais aquela região, então, a tendência é melhorar, ok, gente, voltando, aí de novo, para quem não me conhece, eu sou o Demir Chaves, a gente está falando sobre o facíde plantar, já estamos aqui no final da aula, quem tiver uma pergunta aí, para fazer, estamos com quase 45 minutos, essa aula foi um pouco mais rápida que o normal, tem aulas que demoram muito mais, demoram uma hora e meia, essa foi um pouquinho mais rápida, sobre o facíde plantar, né, que, tem um índice de pacientes muito, muito, muito grande, que utilizam isso, né, que utilizam isso não, que tem essa, essa patologia, ok, gente, o vídeo vai ficar, no YouTube, amanhã de maio já está no YouTube, daqui a pouquinho, ele já vai estar, aqui, no Facebook, disponível, compartilhe aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe aí com seus conhecidos, indiquem eles aqui, para a gente, siga lá no Instagram, Espaço Arte de Curar, lá no Instagram, no Facebook também, Espaço Arte de Curar, né, e eu aqui, Aldemir Chaves, de Qualificação, que, é, mas tem a página, vai lá, curta, a página do Espaço Arte de Curar, e também, no YouTube, Espaço Arte de Curar, é só procurar lá, o Curau de Minhas Chaves, que vocês me acham, siga a gente lá, faça a inscrição no canal, tem sempre, toda semana, tem, tem uma aula diferente, né, que, a última que eu falei lá, foi sobre o Ventosa, vai lá, assistam a aula, e, dê sugestões também, aí, de, de aula, que tipo de aula que vocês querem, se, se está interessante a abordagem, tá legal? E siga também lá no Twitter, Chaves Aldemir, arroba Chaves Aldemir, e é isso aí, minha gente, um grande abraço, e, até a próxima. semana.